Salve galera, mais um vídeo de Dargon Ball Sparking Zero aqui no canal, no vídeo de hoje vou estar criando um torneio do céu aqui pra testar o Madin Vegeta que eu acabei de comprar aqui na loja, então tem alguns personagens que você consegue estar comprando com o Zen do jogo, o Madin Vegeta é um, e outra coisa aí também, porque quem não sabe tem esse modo torneio, que eu vou estar testando agora junto com vocês, você pode criar um torneio online, um torneio offline, eu estou criando no momento um torneio offline, e aí você pode selecionar aqui o torneio mundial, torneio do céu, torneio do poder, no caso eu vou, sei lá, estou com vontade de testar o torneio do céu, acho que aqui só muda o cenário, só adapta o cenário aqui, literalmente o cenário do céu, você pode estar fazendo um torneio com qualquer personagem, é meio que um mata-mata ali, de oitavas, quartas, semi e final, pode jogar qualquer personagem, mas no caso, acabei de liberar o Madin Vegeta, é um dos meus personagens preferidos aqui do anime, insano, insanidade total, e tem até skill aqui, explosão final, que é aquele que ele sacrifica a explosão, eu já testei, eu já vi esse skill dele, e realmente funciona igual sempre funcionou, ele fica com 1 de HP, dá aquele dano absurdo, mas fica com 1 de HP, aí tem o Big Bang, mano, ataque insano dele, mano, da hora demais, despertar dele aí do Majin, orgulho do príncipe, dos Saiyajins, então vou estar testando o personagem, espero que vocês curtam, não esqueça de deixar aquele seu likezão já, se inscrever no canal, e bora lá, iniciar a batalha, cara, cara, é, o visual desse jogo tá, tá sacanagem, sacanagem, então outro Vegeta, tem Gohan, tem Cell no torneio do Cell, né, faz sentido, e aí tamo no, Vegeta, a Jin Vegeta contra a Super Vegeta, Combo foi forte agora, tá? Nem sei como eu consegui fazer tanto tele assim, eu nunca consegui, velho. Eu prometi muito a Eu prometi Eu vamos pular Eu o uso de jumped Eu vou fazer tanto göra não, porque eu mastigate que ele é bạn, vejamente Самo Eu nãoverseiド a testemunha Eu ven couleur com uma defensa e imitação de mudar ali Isso, isso vai ter mais Olha, ainda tem muito Ki. Cara, é muito OP esse. Se o outro vídeo eu joguei com o normal, sei lá, véi. Se é o que já melhorei um pouco ou se... Ah, é, o bagulho tô... Com Ki infinito no bagulho. Ué, tô com Ki infinito nada, véi. Zerou meu Ki, eu tô apanhando igual um louco aqui. Parar de meme, mano. Ai, cê tomou, né? Fala, Super Vegeta. Ok, Super Vegeta foi embora. Vamos ver como é que ficou o Tournail. Pô, os Gotenks são os meus personagens que eu vou querer testar também. Pena que ele não passou ali, mas o céu passou. Mano, eu vou querer testar tudo que é personagem na realidade, mano. Ver o Goku, pô, mano, nostalgia pura. Isso aí é louco, mas já começa dando um... Um Big Bang no bagulho. Ué, o que que é isso? Ah, mano. Ué, eu nem sabia o que era essa... Essa barra aqui. Tem uma barra mais insana do bagulho. Ué, louco, tô espelando aqui, né? Nossa, mas ele tem muita vida ainda? Que isso? Que isso, véi? Não, aí ramei louco comigo. Muito lardo. Caraca, parece que eu dei muito mais dano que ele. Eu tô... Já tô em vias de ir embora, véi. Ah, que isso? Ah, contra-ataque. Eliminado. Caraca, perdi no torneio do céu. E a máquina tá num... Como se fosse o difícil, né? Ainda tem o muito difícil ainda. Não, mas eu joguei... Ramelei um pouco, véi. Ramelei. Vamos fazer mais um outro torneio aqui. Vamos testar mais um outro torneio. Torneio do poder. Vamos com o Majin Vegeta de novo. No forte. Ah, aqui eu tenho que colocar outros personagens. Se eu selecionar só o Majin Vegeta num... Ah, porque é o torneio do... Dá pra iniciar só com... Mas será que eu jogo... Será que eu vou Majin Vegeta contra a Renka? Acho que não. É. Que da hora. Faz total sentido. Caraca, mano. Torneio do poder é insano, tá? Ah, bom. Vou... Vou perder com certeza, mas... Vou brincar aqui com... Pô, depois eu vou fazer um... Pô, o próximo vídeo vai ser um... Torneio do poder com... Meus quatro personagens preferidos do... Do anime. Mano, jogar concentrado, senão eu já vou pra casa aqui já, né? Concentrado, eu faço a besta. Ué, não tô sabendo aproximar bem ainda nesse jogo, mano. Tchau, 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 tchau. O que é isso, velho? O que eu tenho que fazer aqui? Meu Deus, eu ganhei isso aqui, hein? Ok. É, eu tenho que trabalhar, mas esses... Os Rá... Os Rá é forte. Ai, cara, esqueci que... Quem ainda tá nesse aqui, agora... Mano, quando o caldo apertar, fi, eu vou meter um... Explosão final aqui, vocês vão ver. Caraca, velho. Deixa eu respirar. Mano, máquina do caramba. Ué, cadê esse cara? Ah, tá aqui. Hum, me dá pra trocar de... Sacanagem, né? Vai puxar o Gohan aqui. Se explora. Agora, rapaziada. Esposão. Quanto tiro isso aqui? Caraca, velho. Caraca, mano, eu mandei ele pra fora do wing. Eu ganhei essa treta. Mano, eu nem entendi o que aconteceu, mas bora. Mano. Ah, não é possível. Eu apertei errado ainda. Era pra mandar outra explosão final, velho. Era pra mandar outra explosão final. Mano. Mas o Majin Vegeta... Insano, tá? Cara, insano. Mas, mano, agora eu já sei. Eu vou... Próxima... Próximo teste meu vai ser a... O... O Torneio do Poder. Vou colocar só os personagens... Meus personagens preferidos. E vamos ver o que que sai. Mas é isso, pessoal. Esse foi o teste do Majin Vegeta. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. É nóis. O Torneio do Poder. O Torneio do Poder. O Torneio do Poder. O Torneio do Poder. Tchau, tchau.